Esse aqui já é um Fiesta 1.6, tá? O pessoal fala mal aí do 1.0, que ele é muito, ó, lateral boa. Vamos girar? Não, ele é um 2007-2007, hein, pessoal? Não é um carro novo aí de ano, então... Fala, pessoal, e aí, beleza? Bruno na área, Leilandos Complicado. Hoje o pátio aqui é Claudio Cus Leilões, pessoal. O pátio aqui, Curitiba-Paraná, tá? Então, vou mostrar pra vocês hoje, ó, carros populares, carros com preço legal, aí, carro duas portas, carro quatro portas, pessoal, carro pro dia-a-dia, tá? Segundo carro da família, carro pra trabalho, então fica comigo nesse vídeo, hein? Quem já é inscrito aqui no canal, ó, já deixa o likezão agora no começo do vídeo. Deixa o likezão no começo, e quem não é inscrito, se inscreve também, ó, senta o dedo no like, beleza? Vamos ver carro. Então, pessoal, vamos lá, começar esse vídeo aqui já com o GM Celta, né, duas portas, mostrar pra vocês esse carro, carro como eu falei no começo do vídeo, carro pro dia-a-dia, carro pra ser o segundo carro da família, aí, durante a semana, andar, né? Não se preocupar aí com o valor de combustível, que esse aqui gasta pouco, é pequeno, cabe em qualquer vaga também. Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó, parte frontal dele aqui. Para-choque, ó, tá quebrado aqui, então vai ter que arrumar esse para-choque. Os faróis estão bons, né? Motor VHCE, né, flex, bateria tá no lugar, não tem direção hidráulica, pelo que eu tô vendo aqui, e nem ar-condicionado. Então, como eu falei pra vocês, é um carro bem pro básico, tá? Pro dia-a-dia mesmo. Tá com roda de liga leve aqui, tem duas desse lado, a gente já vai ver do outro lado se tá com as rodas de liga leve lá também. Celta, duas portas live, documento pra rodar tá na mão, IPVA tá quitado, ano 2010-2011, 1.745 a despesa desse veículo. Então, esse 1.745, pessoal, tem que colocar junto no arremate, tá? Arrematou o carro, tem as taxas do leilão, que vai aparecer aqui na tela que a gente coloca, e tem também a taxa do pátio, beleza? Ó, não tem vidro elétrico. Aqui tem que fazer uma reforma no estofamento e higienização, né? Higienização, eu sempre falo pra vocês que é básico. O painel dele tá inteiro, ó, não tem nada quebrado, nada amassado. Tá com 182 mil quilômetros rodados. Bateria lá tá com carga. Parte traseira aqui, ó, o estofamento tá bem melhor, ó. Menos usado, né? Ele tem um rackzinho em cima, ó, um bagajito, né? Parte traseira aqui. Limpador, desembaçador, para-choque bom, tampa também. E só o isofilme ali, que tá cheio de bolha, né? Que vai ter que arrancar aquele isofilme. Mas isso aí é detalhe, é coisa tranquila de fazer, né? Aqui também, então, tá com as quatro rodas de liga leve. Esse pneu que tá murcho, mas ele não tá lá no chão, então não deslocou, né? É melhor. E quatro pneus bons, né? Então, tá legal esse Celta. Vai ainda algumas coisas pra fazer, algumas reformas, né? Sempre tem alguma coisa pra fazer. Então, saiu nesse valor também que vocês viram aí na tela. Valeu ou não valeu, pessoal? Fala pra mim aqui nos comentários, beleza? Eu vou colocar já aqui pro lado, que eu vou mostrar pra vocês esse corção aqui. Esse carro também é um carro pra quem já teve. Eu tive já na família um parente meu que tinha um carro desse aqui. Ele gostava muito, hein, pessoal? Eu falava muito bem desse carro aqui. Então, pra quem já teve um corção desse, fala pra mim, deixa no comentário aí, como foi a sua experiência em ter um carro desse. Ó, vamos mostrar aqui a parte frontal dele. Para-choque, ó, tá legal. Esse aqui tem milhas, os faróis aí, máscara negra, tá todo em dia, não tá amarelado. Vamos pro motor. Ó, motorzaço aí. Não sei não se esse carro aqui não é 1.8, hein? Eu vou dar uma olhada no edital ali, que é sempre bom ler o edital. Tá com dúvida? Leio o edital, beleza? Ó, bateria tá no lugar. Aqui, ó, ele tá com vazamento em algum lugar, não sei se é na tampa, um pouco ali embaixo, tá sujo, tá vendo? Mas não é nada aí que desabone o veículo, não, né? Aquele vazamentinho normal da GM. Correio de acessórios, direção hidráulica, tem ar-condicionado também, pelo que eu tô vendo. Então, já não é um corção básico, né? Já com ar-direção aí, tá legal. Ó, é lateral dele, ó. Lateral não tem batido, não tem amassado. Rodas de liga leve, já tô vendo aqui. Desse lado tem duas, né? A gente já vai ver do outro lado. E, ó, não ia passar despercebido, ó. O farol dele tá quebrado, ó. Tá vendo aqui? Eu dei uma olhada lá de frente e não vi. Então, isso que é bom, pessoal. A gente tem avaliação de lotes, tá? Avaliação de lotes é pra isso. Você tá longe e não consegue vir em Curitiba? Clica aqui no link aqui embaixo de avaliação de lotes que eu vou fazer a avaliação dos veículos pra você. Beleza? Então, rodas de liga leve, pneu bom. Ele é um Corsa Sedan Premium, tá? Então, aqui na descrição aqui do lote. Sempre é bom ler. Esse aqui não tem nada. Documento pra rodar tá na mão. IPVA tá quitado, ano 2007, 2008. R$ 1.300,00 a despesa. Pessoal, quando eu falo documento tá na mão, você pode comprar esse veículo aqui no leilão e ir pra sua cidade, se você não mora longe de Curitiba, já vai tranquilo, entendeu? A Polícia Rodoviária Federal, se te parar, não vai aprender seu veículo, porque tá todo em dia, beleza? E quando não tem o documento, daí é o problema. Daí você tem que mandar de cegonha, mandar de guinche, porque se for parada, eles vão reter teu veículo, beleza? Vidros elétricos, retrovisor elétrico também, né? Essa versão Premium é legal por causa disso. Ele tem todos os acessórios. A questão aqui do estofamento dele, ó. Não tá rasgado, não tem nada quebrado. Sujo, né? Tá bem sujo. Faz a higienização aí, já fica zeradaço o painel dele, ó. Tá aí também, tá um pouco gasto ali os botões, mas é tranquilo, não tá quebrado. Esse fundo aqui do painel dele é diferente, né? É um prata ali, bonito. Não tem carga na bateria. Deixa eu girar. Parte traseira dele aqui. Banco traseiro também. Fazer uma higienização aí bem pesada. Já fica zerado. O corção, ó. Tá aberto, depois eu vou ver a tampa dele ali. Então, parte traseira. Lanterna, para-choque, tampa traseira. Não tem nada quebrado, nada amassado, ó. Tá vendo? Todo em dia. Já vou abrir aqui pra vocês, que é bem grande o porta-malas desse carro, hein? Ó lá, ó. É bem grande. Tá faltando ali um tapete aqui embaixo, né? A roda de liga leve tá ali também. Os acessórios. Bem legal essa parte traseira aqui do cicorção, hein? Ó, a roda de liga leve tá lá dentro. O step tá aqui, ó. Então, mas a roda tá ali. O que importa? Às vezes vem faltando uma roda, já quebra as pernas, né? Mas isso aqui tá todo em dia ali. Deixa eu continuar aqui, ó. Calha quebrada, mas também esquece acessórios. Tranquilo, né? Coisa mínima aí de se fazer. Não tem batido, não tem amassado. Isso que importa, ó. Capô também. E teto. Tá legal. Então, corção aí pra vocês que gostam de um carro sedão, um carro espaçoso. Tem que dar uma garibada? Tem, tem que fazer bastante coisinha. Mas pelo valor que saiu na tela aí, pessoal, ó. Tá valendo a pena, hein? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos de lado aqui já. Eu vou filmar agora essa parte aqui. Tem bastante carro legal pra filmar pra vocês nessa parte aqui. Vamos começar com esse Ford Ka aqui, ó. É o famoso baratinha, né? Isso aqui cabe em qualquer canto, pessoal. Mulherada gosta muito desse carro. Pra ser um segundo carro da família também. Aquele carro pra levar a criançada pra escola, pra ir no mercado ali rapidinho, pra ir no centro, né? Cidade grande aí, pra ir no centro. Ele é bom, cabe em qualquer vaga. Então, tá aí, ó. O Ford Ka, o tal do baratinha, né? Vamos mostrar aqui. Tomara que ele esteja barato de preço também, né? Então, parte frontal dele aqui, ó. Para-choque legal, grade. Os faróis também estão todos em dia, né? Não tá nada quebrado aí, nada amassado. Motor Zetec Rocan. Motorzaço aí. Diz que o motor é muito bom, né? Fez a manutenção aí, dificilmente ele quebra. E faz uma quilometragem boa aí por litro. Bateria, parece ser uma bateria nova, que tá nele aqui, né? Pode ser básico, né? A maioria desses carros aqui, desse ano, era bem básico, né? De acessórios. Roda de liga leve. Desse lado que tem as duas. Pneu aí, meia vida. Vamos pedir tal. É o Ford KGL. Não tem nenhuma observação. O documento já tá aqui na mão pra rodar. IPVA tá quitado. 2007, 2007. 1.745. Então, ele é um 2007, 2007, hein, pessoal? Não é um carro novo aí de ano. Então... Mas tá... Parece que tá bem conservado a interna, pelo menos, ó. Forração de porta. Já tem vidros elétricos. Ó, que bacana. Estofamento dele aqui também. Só higienização. Deixa eu ver a parte traseira. Ó, bonito, hein? Bonito os bancos aí. Painel. Ó, desembaçador traseiro. Ar quente. Tem um rádio ali. Tá bom, pessoal. Não tá feio não, hein? Pensei que ia tá mais deteriorado aí por causa do ano. Mas tá até que em pézinho. Falta pouca coisa aí pra deixar ele legal aí. Limpador, desembaçador. Para-choque não tá batido. Tampa traseira também não. Dá pra dar um banhão de tinta. Dependendo do valor que ele sair. Dá um banho de tinta nesse carro aí. Que ele já levanta a moral dele. As rodas de liga leve também desse lado. Tá todos em dias. Não tem nada faltante. Capô. Capô não tá amassado. Teto também não tá queimado do tempo. Tá aí, ó. Ford K. Famoso baratinha. Na tela pra vocês aí. Beleza, pessoal? Então, já vamos aqui pro próximo, né? Não pode deixar aí passar muito tempo. Já vamos mostrar pra vocês. Se vocês querem ver carro, vamos ver carro. Tô mostrando aqui na íntegra, hein? Então, esse aqui é o Classic. Também, em vídeos aí de carro popular, pessoal, não pode faltar o GM Classic. Então, esse carro aqui, o Romildo sempre fala, né? Que é um tanque de guerra. Um carro aí que não quebra. Um carro que fez manutenção. É um carro também, aqui no leilão, não é um carro assim, disputado, né? Um carro bom. É uma dica boa pra vocês aí comprarem o GM Classic, tá? Esse aqui branco, né? Uma versão legal aí. Na cor branca é raro de se encontrar. Vou mostrar pra vocês aqui os detalhes. Parte frontal dele. Para-choque, grade, faróis, ó. Todo em dia. Tem nada quebrado, ó. Nada faltante também. Motor VHCE. Já tô vendo que tem a famosa aí... É... Tá vazando óleo na tampa, tá vendo lá, ó? Então, tem que trocar essa tampa aí também, que ele vai lamecar tudo ali, né? Vai pra baixo aqui. E é uma coisa simples de fazer. É... Bateria tá no lugar. Correia de acessórios também. A princípio aqui, ó. Não tô vendo direção hidráulica nem ar-condicionado. Mas a gente já vai ver lá dentro, né? Do veículo. Se tem ou não tem. Esse lado aqui dele, ó. Não tem batido, não tem amassado. Esse pneu tá murcho. Infelizmente, quando ele fica assim, ó. Muito murcho, ele pode deslocar, né? Então, depois que enche aí, ele fica dando aquele soco, né? Ele fica balançando, porque ele desloca. Mas, enfim. É um pneu bom. Um pneu bem legal aí. Tomara que não tenha deslocado. Edital. Chevrolet Classic. É, ó. A versão LS. Então, pra ser uma versão um pouco mais completa aí. Não tem observações. IPVA tá quitado. E o documento tá na mão pra rodar. Ano 2013, 2014. 1.745. A despesa do pátio dele. Lateral boa. Vamos girar. Não tem vidros elétricos. Estofamentos. Tá bom, ó. Não tem nada quebrado. E também não tem nada rasgado, ó. Vai higienizar. E ele vai ficar zeradão pra vocês. Tem um rádio ali. Não tem ar-condicionado. Tem ar quente e ar frio. E também a carga da bateria. Não tem. O carro fica parado no tempo aqui, né, pessoal? Fica parado no pátio. Muito tempo aí. Então, a carga da bateria é a primeira que vai embora. Aqui a parte traseira dele tá legal, ó. Tá? Só higienizar. Lanterna para choque e tampa, ó. Todo em dia, né? Não tem batidas. Vamos girar. Lado direito. Pneus bons. Calota, né? Delas com as quatro calotas. Não tem batida nem amassada. Olha aí, pessoal. Falta pouca coisa pra levantar esse carro e deixar ele filhazinho aí pra andar no dia a dia, hein? Ó. Não tá queimado do tempo também. E aquele porta-malas gigante, né? Pra quem gosta aí de um carro com porta-malas, já achou aqui o Classic. Beleza, pessoal? Vamos pra frente. Vamos agora de Ford Fiesta, né? Ford Fiesta. Tá faltando um Ford aí no vídeo. Então, já vou mostrar esse aqui, ó. Ford Fiesta hatch. Vamos já aqui pra parte frontal. O para-choque dele, ó. Tá em dia. Não tem milha. Esse farol aqui tá bem claro. Esse farol já do lado direito lá tá amarelado. Então, vai ter que fazer aquele polimento pra dar uma igualada aí, né? Nos dois. Motorzaça aí. O Zetec Rokan. A correia de acessórios tá no lugar. Ó. Tá vendo aqui, pessoal? Faltando a bateria. Tá vendo? Então, isso aqui a gente vê tudo na avaliação de lotes. Vocês pedem aí pra gente. E a gente vem aqui avaliar o veículo no pátio. E vai mostrar pra vocês tudo aí. Peça faltante, pneu ruim, interna, externa. Só não pode ligar o carro porque na visitação não tem a chave, tá? Mas quem precisar desse serviço aí de avaliação de lotes, vem aqui embaixo na descrição do vídeo. Acesse o link ali e vai falar direto comigo aí. Beleza? Ó. É... Pneu. Pneu bom, tá? Dá pra rodar legal. Calota. Ali também tá com calota. Deixa eu dar uma... Ah, faltou o edital, né, pessoal? Aqui, ó. Então, Fiesta aqui é 1.6, tá? Fiesta 1.6. Flex. Tá falando ali sobre a placa padrão Mercosul. E também tem documento pra rodar IPVA que tá 2009, 2010. Mil e trezentos reais a despesa do PAT. Então, isso aqui já é um Fiesta 1.6, tá? O pessoal fala mal aí do 1.0, que ele é muito... Ó, tá fechado. Deixa eu abrir aqui, ó. O pessoal fala que o 1.0 aí, né, é muito manco, não anda muito legal. Então, isso aqui é a versão 1.6. Olha como que tá a interna desse carro, hein? Tá legal, ó. Não tá nem... Não tá muito sujo, não. Deixa eu dar uma olhada aqui por aqui. Que tá fechado ali, pessoal. Ó. Bem conservado, não tem ar-condicionado, né? Aqui o estofamento tá legal, só fazer uma higienização e alguns detalhes aí nele, hein, pessoal. Mas só lembrando, ó. Tem vidro elétrico, é 1.6. Então, é legal aí de comprar esse Ford Fiesta. Deixa eu ver a parte traseira dele aqui. Lateral boa, não tem nada quebrado, nada amassado. Lanterna traseira, limpador, desembaçador, tampa e para-choque, ó. Todas em dia. Deixa eu virar aqui. Aqui também, lateral, lado direito, ó. Tem nada quebrado, nada amassado. Vai ter pouca coisa pra dar um detalhe nesse Fiesta e deixar ele rodando, hein, pessoal. É um carro pra você usar no dia a dia, né? Ou até um carro pra revenda também, né? Quem tá buscando carro aí pra revender, pra ganhar uma grana, também serve, hein? Beleza? Então tá aí, ó. Ford Fiesta 1.6. Vamos pra frente. Vou lá pra frente agora, né? Pra gente ver se você acha mais... Quero achar um leãozinho, né? Tá faltando um leãozinho do vídeo. Eu vou achar um bem legal pra vocês aí. Vou mostrar pra vocês agora, pessoal, esse Gol geração 4, quatro portas. Esse carro aqui me chamou atenção, pessoal. Ele não tá assim 100%, tá? É um carro que você vai pegar, vai ter que fazer uma reforma, uma limpeza, uma higienização, faltando alguma coisa. Mas ele é um carro completo, tá? De acessórios. Então ele é um carro aí com direção, com ar-condicionado. Então é um carro legal de pegar pra uso próprio e também, claro, com certeza, aí pra revenda, né? Então o carro aí... Todo mundo hoje já não quer mais carro básico, né? Todo mundo tá querendo carro aí mais completo de acessórios. Então vou mostrar pra vocês agora esse Gol geração 4 aí. Parte frontal dele aqui, ó. Para-choque tá legal, grade, farol também não tá quebrado e ele não tem milha. Aquele motor, né, que dispensa aí comentários. O pessoal fala muito bem desse motor aqui do geração 4. Um carro econômico e bom de manutenção. Manutenção fácil aí, né? Então, ó, já tô vendo aqui correr de acessórios. Ele tem ar-condicionado, a bateria tá no lugar. Direção hidráulica, tá, pessoal? Direção hidráulica. Então é um carro, como eu falei pra vocês aí, que chamou atenção por causa dessas condições dele aí. Então vou mostrar, detalhar. E no final do vídeo vai aparecer o valor. De quanto saiu e o desconto. Aí vocês vão me contar aqui nos comentários se valeu a pena ou se não valeu. Então vamos aqui pra pneu e roda, ó. Tá com calota e pneu novo, ó. Pneu bem novo, tá até com os cabelinhos ali do bicho. Vamos pro edital. Então Gol 1.0, não tem nenhuma observação. Documento pra rodar tá na mão. IPVA, ó. Tá vendo aqui, pessoal? IPVA, ó. Não tá quitado. Então vai ter que pagar o IPVA desse ano desse carro. 2.006, 2.007. 1.745 a despesa do pátio dele. Lateral. Aqui. Tem um risco bem grande aqui na porta. Mas não tá batido, ó. Não tem batido aí. Faz um polimento nele. E vai que vai. Deixa esse risco aí mesmo. Porque se você pintar só essa porta, fica ruim, né, pessoal? Então deixa aí. Não tem vidro elétrico. Estofamento aqui, ó. Higienização, tá? Não tá rasgado. Não tá quebrado. Painel dele, como eu falei pra vocês, tá vendo ali embaixo, ó. Então, ar-condicionado. Tem um rádio ali, ar-quente também. Desembaçador traseiro. Ele tá com 155 mil quilômetros rodados. Ó. 155 mil. Não é muito, né, pra um carro aí 2006, 2007. Tá até bem... Bem legal essa questão aí da... Da quilometragem. Parte traseira dele aqui, os bancos. Só higienizar. Não tá rasgado. Não tá faltando também, ó. Tá vendo o tampão dele tá ali? Parte traseira. Lanterna, tampa, limpador, desembaçador. Para-choque, ó. Não tem nada quebrado. Esse lado aqui, né. Então, vamos girar. Esse lado direito. Também, ó. Nada batido, nada quebrado. Bem legal. Os quatro pneus deles tá bom, né. Os quatro pneus legal. Dá pra rodar bem ainda. E como eu falei pra vocês. O que vai diferenciar desse carro aqui. É a direção hidráulica e o ar-condicionado, tá. Vidro elétrico ali é mais fácil de colocar, né. É um acessório mais em conta um pouco. E algumas outras coisas ali pra fazer nele. Mas pelo valor que saiu aí, ó. Valor... Falei pra vocês, né. Tem o valor de desconto, o valor da FIPE. Então, pelo valor que saiu esse carro, ó. Ficou top, hein, pessoal. Um valor legal aí pra vocês. Beleza? Vamos pra frente. Então, agora chegou a hora boa do vídeo, né. Ó, a hora boa do vídeo é a hora que aparece o leãozinho, ó. Apareceu que o leãozinho na tela. O Peugeot é a hora boa, né. Vocês pediram, tá aí, ó. Vou filmar isso aqui pra vocês. Que é um 206, né. Quatro portas. Branco. Então, vou filmar pra vocês agora. Bora os detalhes, hein. Parte frontal dele aqui, ó. Para-choque tá legal. Faróis também. Não tá ali 100%. Começou a amarelar. Mas é tranquilo de resolver isso daí. Vamos pro coração aqui do leão, ó. Tá bem limpo, hein, ó. Não tem vazamento de óleo. Então, tá legal, hein. Sempre tem um vazamentinho ali na tampa. Corrêa de acessórios tá lá embaixo. Bateria também tá no lugar. Bateria boa, né. Esses veículos aqui, pessoal, né. Mais antigos aí, os Renault. Renault, Peugeot. Sempre são carros aí que o pessoal não gosta de comprar no leilão. Então, é uma boa dica pra vocês. Ficarem de olho, né. Renault, Peugeot, Citroën. Então, são carros aí que aqui em Curitiba o pessoal deixa meio de lado. Então, provavelmente, saem aí com preço bom. Beleza? É pneu dele, ó. Pneu tá bom. Pneu zerado. Calota. Vamos pro edital aqui, ó. Então, esse aqui é um Peugeot 206 1.4, né. Então, já é 1.4. É legal aí de rodar com ele. Não tem observação. Aqui o documento pra rodar tá na mão. O IPVA tá quitado. Ano 2007 e 2008. R$ 1.745 a despesa dele administrativa, tá. Sempre lembrando, pessoal. Despesa administrativa. Coloca junto com arremate, tá. Junto com arremate aí, coloca pra vocês pagarem. Esse aqui, ó. Ó a versão que não tem o vidro elétrico. Estofamento. Vai ter que reformar. Dá pra ver o outro lado lá, o chão, ó. De tanto que desgastou a espuma ali. Mas é coisa também que o estofador aí faz e não fica tão caro. Painel dele aqui, ó. Tá todo em dia, ó. Não tem nada faltando pedaço. Tá vendo, pessoal? Nada quebrado aí, ó. Isso que importa. Vou pegar um carro desse aqui, valor baixo. Mas não vai ter muita coisa pra fazer de reforma, né. Então, é aí que você ganha. Ou pra uso próprio também. Ó. Parte traseira dela aqui, ó. Só limpeza. Opa. Já fecha ali a porta. Pneu traseiro bom. Lanterna traseira. Tampa. Para-choque, ó. Todo em dia. Limpador e desembaçador. Não tem nada de avarias aí grande nesse carro. Por mais que o ano dele seja baixo. Foi aí bem conservado até. E ele tem o motor 1.4 também. O motor anda legal e é econômico, né. Ó. Lateral aqui também. Boa. Nada batido. Nada amassado. Capô. Não tá queimado. Não tá amassado. Aqui também o teto. Então, tá aí, ó. E o valor que saiu, hein. É, pessoal. Valor de moto aí. Se você não quer tomar chuva e sol na cabeça. Compram aí um Peugeotão 206. Beleza, pessoal? Deixa eu virar aqui pra você. Então, foi aí, ó. Mais um vídeo daqueles, pessoal. Um vídeo só com carros populares. Um carro rico preço lá embaixo. Bruno, ah, mas isso aí é sucata. Não é, pessoal. O carro rodando. O carro com documento em dia. Pode sair daqui rodando com o carro. Sem problema nenhum. Vai ter que fazer umas reformas? Vai ter que fazer umas reformas. Mas pelo valor que tá saindo aqui, ó. Top, hein, pessoal. Beleza? Então, quem quer saber mais de avaliação de lotes. O nome aqui, de onde que eu tô. Onde que tá localizado esse leilão. Pessoal, aqui, ó. Descrição do vídeo. Clica ali embaixo. Vai ter os links. Vocês acessam ali. E qualquer coisa, deixa um comentário ali nesse vídeo aí. Que eu vou lá mandar um abraço pra vocês. Beleza? Então, forte abraço e até a próxima. Tchau.